Olá pessoal, aqui é o Guzx4CL trazendo aqui para vocês no meu canal mais um vídeo e estou aqui de volta no Minecraft Tutoriais com a parte 2. Então nisso aqui eu vou falar como ganhar flint fácil. Para quem não sabe a flint é isso aqui, perdeneira, em inglês fica flint. Então, vou pegar isso aqui tudo, porque esses aqui são úteis. Então é assim, o primeiro passo é que vocês encontrem bastante cascalho. Encontrei um cascalho aqui, vou colocar eles aqui, achei isso daqui de cascalho, aí quando vocês acharem, vocês quebrem. E algumas vezes que você quebra a gravel, que é o cascalho, ela sai flint. Então basta vocês ficarem pegando as gravels e recompondo elas, que uma hora vai sair flint e vocês vão ter muito. Assim fica bastante fácil para fazer flint e fazer flecha e derrotar o dragão. O que foi isso? Pelo menos o vídeo já tinha acabado. Nossa. Tá. Então é só vocês fazerem assim, tá? Vocês vão conseguir. Eu não sei porquê, mas deserto, deserto gelado dá muita gastronomia, é melhor eu sair daqui. Tá. Então vocês fazem isso, quando tiver bastante flint, vocês fazem flecha, aí vocês vão ficar facilmente para derrotar o dragão. Tá? Aí, claro, para você atirar as flint, vocês vão ter que, claro, precisar do arco. Para fazer o arco é só vocês terem três linhas e três gravetos. Só isso. E fazerem os três em forma de um arco mesmo, assim, arco e flecha. É o... As três linhas na esquerda. E os gravetos, formando um V, né? Um V ao contrário. Né? Então, esse foi... Esse vídeo não durou muito tempo, mas já expliquei tudo. Então, vou finalizar o vídeo. É isso, pessoal. Estou encerrando aqui o vídeo. Se você gostou, deixe o seu gostei. Se inscreva no canal, clica na rodinha e marque o Enviar Atualizações. Me sigam no Twitter e curta a página do Facebook entrando no meu canal, Enviar Sobre. Espero que vocês tenham gostado. É isso. E tchau. E até o próximo vídeo.